Essa abordagem entre Astorga e Arapongas. Os motoristas conseguiram pirotear, mas dá uma olhada no que aconteceu com os caminhões. Coloca no ar. Esses dois caminhões já estavam no radar do setor de inteligência da Receita Federal. A informação era de que os dois veículos de grande porte estariam sendo utilizados a favor do contrabando. Com o monitoramento, os policiais tentaram abordar os caminhões na rodovia entre as cidades de Astorga e Arapongas. Só que os motoristas não obedeceram a ordem de parada. Foi feito então um acompanhamento tático por alguns quilômetros. Foi preciso até mesmo atirar contra os pneus para forçar a parada dos veículos. Mesmo com os pneus furados pelos disparos, os motoristas não desistiram da fuga. Entraram com os caminhões no meio de uma plantação às margens da rodovia e fugiram correndo. Deixaram para trás o carregamento. 400 caixas com cigarros contrabandeados do Paraguai em cada caminhão. Um total de 800 caixas. Os cigarros estrangeiros estavam escondidos em raízes de mandioca. Ao todo, 200 mil maços de cigarro. Os condutores não foram localizados. A apreensão representa um prejuízo no valor de 2 milhões de reais para o contrabando. Boa Igor Kramer, obrigado pelas informações.